A PEC acrescenta um parágrafo ao artigo 6º da Constituição. O texto define que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade de renda terá direito a uma renda básica, garantida pelo poder público, com requisitos de acesso determinados em lei. A iniciativa foi assinada por 27 senadores. A PEC também inclui as despesas relativas à renda básica no artigo 107 do ato das disposições constitucionais transitórias, como forma de garantir recursos no orçamento para pagamento desse tipo de auxílio. O momento é mais do que oportuno para discutir essa proposta, que, embora apresentada em 2020, revela-se atual. Há um grande anseio em nossa sociedade para que a proteção à renda se estenda a todos, inclusive aos informais, em um momento que a crise social provocada pela pandemia continua a se mostrar desafiadora. Neste 2021, o quadro foi prejudicado pela alta internacional do preço dos alimentos e a inflação chegou para pressionar ainda mais o poder de compra dos mais pobres. O objetivo deste projeto foi primordialmente este, incluir a renda básica como uma política pública, que não esteja à mercê do governo de plantão. De repente, o governo resolve acabar com a renda básica, encaminha um projeto e acaba com a renda básica. De repente, não quer mais que seja Bolsa Família, quer que seja Auxílio Brasil, quer que seja o que for, e acaba gerando insegurança para aqueles que já sofrem pelas desigualdades e pelas injustiças sociais. Os senadores também aprovaram um projeto que cria frente parlamentar de defesa da responsabilidade fiscal para atuar em defesa dos fundamentos na gestão dos recursos públicos. O texto é uma reação à possível flexibilização ao teto de gastos. O relator, senador Lazier Martins, ressaltou que a discussão orçamentária é importante e deve acontecer de forma transparente. O projeto busca, essencialmente, criar uma união entre senadores que queiram se engajar na luta dos princípios que buscam nortear a economia brasileira desde o plano real. Seria como podemos metaforicamente dizer, uma bancada do erário que representa os contribuintes e cidadãos na manutenção da estabilidade econômica. Tais senadores, como nas demais frentes, vinculam-se ao seu objetivo nas ações e posicionamentos. Os senadores também aprovaram formas de apoio ao esporte olímpico como critérios de desempate em licitações públicas, entre elas o patrocínio a atletas e a construção de estrutura para a prática do esporte. O projeto, que cria programa público para diagnosticar e atender alunos da educação básica com transtornos de aprendizagem, como dislexia e déficit de atenção, também foi aprovado.